A comunidade da igreja de Santo Expedito, que fica no bairro Country Club, promoveu mais uma festa em comemoração ao dia do santo. Desta vez foi um almoço. No cardápio, costela no chão, arroz, tutu e salada. O evento aconteceu no barracão da igreja e quase não coube tanta gente. Amigos, fiéis e empresários fizeram questão de prestigiar mais este evento em prol da igreja. Então, aqui em Pós-Calda faz 16 anos, mas eu já trabalho há 40 anos com churrasco. Então, isso aí acho que já está no sangue mesmo. A gente já vem deus de criança trabalhando com churrasco. E eu acho que o meu lazer mesmo é churrasco, entendeu? Sempre procuro participar de tudo que eu posso, mas sempre frisando que hoje é um dia de folga e não é o prefeito que está aqui. Hoje é a pessoa, o Sérgio, que está aqui prestigiando e eu faço questão de ir não só aqui na igreja de Santo Expedito, mas em todas. Sempre que é possível, eu sempre procuro estar participando e colaborando. Os devotos do santo aproveitaram a ocasião para rever amigos. O Santo Expedito é conhecido por resolver causas urgentes, mas hoje todos deixaram os problemas de lado e aproveitaram o domingo na melhor companhia. Eu sou devoto de Santo Expedito, venho sempre na comunidade aqui, moro no bairro e para uma costela deliciosa que nem tem a de hoje, nada mais que eu trazer uma cachaçinha para a turma brindar. Estamos encerrando a nossa festa, louvor ao nosso padureiro Santo Expedito. Então, motivo de alegria para todos nós, celebramos esses dias todos, celebrando as missas, as festas e hoje encerrando com esse almoço, churrasco de fogo de chão.